Música Ilha da Queimada Grande A 35 quilômetros da costa de Tenhaim, litoral sul de São Paulo Um imenso rochedo de granito, parcialmente coberto de mata atlântica Totalmente isolado no meio do oceano Sem fonte de água potável Sem praias para desembarque O que esse lugar tão pouco hospitaleiro tem de especial? Nessa ilha, por uma série de circunstâncias há milhares de anos Surgiram novas espécies de plantas e animais Espécies únicas que em todo o planeta só são encontradas aqui E recebem o nome de endêmicas Por isso, a Ilha da Queimada Grande é considerada um santuário ecológico Objeto de muito estudo Uma reserva protegida por lei Onde o Instituto Butantan realiza um trabalho de pesquisa desde 1920 Junto com os pesquisadores do Instituto Nós vamos explorar a ilha E entender como e por que apareceram aqui essas espécies endêmicas O desembarque nos costões rochosos é difícil Em terra firme, hora de se proteger e prevenir acidentes Todo cuidado é pouco Aqui, numa área de 43 hectares O equivalente a 40 campos de futebol Vivem cerca de 30 espécies de aves Algumas espécies de anfíbios e lagartos 70 espécies de aranhas E 2.300 espécies de cobras venenosas A Queimada Grande é considerada o maior serpentário natural do país Estima-se que mais de 15 mil cobras vivam nesta pequena ilha A maior concentração de serpentes por metro quadrado do mundo Seguimos a trilha mata adentro E logo começamos a notar a sua presença Subindo nos troncos Enrodilhada nos galhos Camuflada entre as folhagens Pendurada apenas pela cauda Lá está a jararaca ilhoa A cobra tem a pele amarela Puxando para o dourado com manchas marrons E não passa de um metro de comprimento Entre as espécies endêmicas da ilha A jararaca ilhoa ocupa o topo da cadeia alimentar Ou seja, ela se alimenta de vários animais E praticamente não possui um predador que ameaça Está totalmente adaptada e domina o habitat O que será que ela tem de tão diferente das outras jararacas A ponto de ser considerada uma nova espécie? Como e por que teria surgido aqui nessa ilha Uma espécie de jararaca tão diferente? Os cientistas chamam o aparecimento de uma nova espécie de especiação E a jararaca ilhoa é um caso clássico de especiação Por isolamento geográfico Para entender o que aconteceu aqui Precisamos fazer uma viagem no tempo No tempo geológico do planeta A ilha fica numa área que se formou há 55 milhões de anos Em um desdobramento da Serra do Mar E já foi ligada ao continente em diferentes períodos do passado Quando terminou a última glaciação do planeta Entre 10 mil e 12 mil anos atrás O nível dos oceanos se elevou com o degelo das calotas polares Toda a área onde fica a ilha foi inundada Exceto essa parte mais elevada Que acabou cercada pelo mar Ao longo da evolução A gente sabe que uma espécie A partir do momento que ela é formada Ela vai sofrendo modificações Mas a partir do momento que existe Que essa espécie Por exemplo, existe uma barreira geográfica Isolando a espécie em duas populações Cada população separada por essa barreira Pode seguir um caminho distinto Uma em relação à outra E elas podem se diferenciar E aí que é um mecanismo que a gente chama de especiação Ou seja, que podem aparecer duas espécies distintas Os seres vivos que habitavam o local Ficaram ilhados Inclusive a população de serpentes Então parte dessa população ficou no continente Que é hoje a jararaca do continente E parte ficou isolada aqui na ilha da Queimada Grande Como aqui não tinha mamífero Elas tiveram que se adaptar aos recursos Que a ilha oferece Que no caso são essas aves migratórias Esses animais que conseguiam se alimentar de aves Eles foram sendo selecionados positivamente Eles possuíam uma vantagem E ao longo do tempo Esses animais foram se acasalando entre si E gerando então essa nova espécie da jararaca ilhoa Que tem essa especialização De se alimentar de aves e subir em árvore E isso é uma vantagem adaptativa E por isso essa vantagem é transmitida ao longo das gerações Como no continente tem os mamíferos As jararacas de lá continuaram se alimentando De mamífero roedor Tem aves residentes aqui na ilha Espécies que seriam até pequenas Que eventualmente elas podem predar Só que grande parte da alimentação delas É baseada mesmo em aves migratórias Que vem pra cá no verão Então durante o verão Quando a gente vem aqui na ilha É muito mais comum a gente observar esses animais Na vegetação, né? Sobre as árvores Justamente pra conseguir predar essas aves Quando elas vêm pra cá Nas outras épocas do ano Agora, inverno, por exemplo A gente costuma ver mais animal no chão O que demonstra, evidencia que realmente Essa migração pra vegetação Tá diretamente associada A alimentação desses animais Como elas se alimentam dessas aves migratórias Que são diurnas Elas mudaram, né? São diferentes dessas jararacas ancestrais Que caçavam durante a noite Então elas aqui Adotaram hábitos diurnos Justamente pra predar as aves Que são diurnas Esse comportamento de subir em árvores É um dos principais diferenciais Da jararaca ilhoa As outras espécies de jararaca Vivem no chão na vida adulta O corpo da jararaca ilhoa É mais leve Mais ágil Ela consegue se prender no alto das árvores Apenas pela cauda E sustentar o corpo para dar o bote As jararacas do continente Elas se alimentam de roedores Então as toxinas do veneno dela São específicas para matar mais rapidamente mamíferos Enquanto as daqui Elas se alimentam de aves Então o veneno dela também Sofreu uma especialização Para matar mais rapidamente as aves Quando a ave chega perto Ela já dá o bote E pica esse animal Então é interessante que O veneno tenha uma ação rápida Para que evite que essa presa fuja E ainda por cima A jararaca ilhoa Ela tem um comportamento diferente Da jararaca do continente Quando ela pica Ela pica e segura Pica e segura Para o bicho não fugir Além disso o veneno age Bem rapidamente Para que ela possa se alimentar E ela usa o rabo como isca? É, elas podem usar Elas tem a cauda mais escura Então isso a gente chama de engodo Então elas ficam enrodilhadas E ficam só com a pontinha da cauda Fazendo um movimento parecido com lagarta Para atrair os pássaros E é quando eles chegam Elas dão o bote Ao longo das gerações Ao longo das gerações As características que apresentam vantagem adaptativa São transmitidas para as novas gerações Foi isso que aconteceu com a jararaca ilhoa Na população de jararacas da ilha Surgiram ao acaso Alguns indivíduos que conseguiam subir em árvores E assim Se alimentar de aves migratórias Que pousavam nos galhos Essa diferença era uma grande vantagem Em relação às demais serpentes Que tinham de competir entre si E com outros animais Pelo pouco alimento que encontravam no chão A quantidade de indivíduos Que conseguiam subir em árvores Começou a crescer dentro da população de jararacas Aumentando também Os cruzamentos entre eles Dessa forma Essa característica passa a ser cada vez mais frequente Naquela população Ao longo do tempo Os indivíduos dessa população Vão se modificando Se tornando tão diferentes Da população original Que passam a constituir Uma nova espécie E como se sabe que os indivíduos São de espécies diferentes Muitas vezes na aparência Eles continuam bem parecidos O conceito biológico de espécie Ele prediz Que duas populações São consideradas de espécies distintas Quando elas não conseguem Acasalar Por alguma Diferenciação morfológica Comportamental Enfim, qualquer coisa Ou então elas conseguem acasalar Mas não geram descendentes férteis Existem duas formas de especiação Quando novas espécies surgem Como aconteceu com a jararaca ilhoa Após um período de isolamento Chamamos de cladogênese A palavra clado Vem do grego e significa ramo E gênese, nascimento Já quando uma população Vai se modificando Gradativamente ao longo do tempo E sem barreira geográfica Recebe o nome de anagênese Ana quer dizer para cima Numa alusão a essa evolução progressiva A maioria das espécies Surgiu por cladogênese Forma mais comum de especiação Os cientistas criaram Uma forma de representar Graficamente o parentesco Entre os seres vivos São as árvores filogenéticas Também conhecidas como cladograma A raiz corresponde ao ancestral comum E do seu tronco Saem as novas espécies Representadas pelos ramos Os clados Os nós Pontos onde surge uma bifurcação Representam o evento de especiação Ou seja Marcam o surgimento De uma nova espécie Uma árvore filogenética Pode ser usada Para mostrar a origem de espécies E também para representar A evolução de grupos maiores Então quando uma árvore filogenética Você avalia Você tem dois ramos próximos entre si Significa que aqui no nó Desses ramos Deve ter tido algum evento Em que essas duas espécies se diferenciaram O processo que Provavelmente originou A jararaca e lhoa Se a gente observar esse ramo A gente vê então Que elas ocorreram A separação ocorreu nesse nó Então algum evento ocorreu aqui No caso da jararaca e lhoa Esse evento foi o isolamento da ilha Em consequência da elevação do nível do mar A proximidade entre os ramos Do cladograma Indica o grau de parentesco evolutivo Entre as espécies E você pode verificar De acordo com a proximidade desses ramos Quais espécies são mais próximas entre si Que tem um parentesco maior Encerramos a expedição Nesse ponto alto da ilha da Queimada Grande Partimos sobre o impacto De ter presenciado de perto O resultado de um evento de especiação A pesquisa sobre a jararaca e lhoa Única no mundo E um tesouro da biodiversidade brasileira Ainda tem muito a contribuir Para o estudo da evolução das espécies E um tesouro da biodiversidade brasileira 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.